Fala galera, Paulo aqui na Carpoint Overland, coloca aí cabelo, coloca carpointoverland.com, vamos fazer um jabá direito para o Maurício, porque o Maurício e a Cris não estão aqui, e eu que estou vendendo o carro hoje aqui, eu escolhi esses três, que foi a BMW, o Mazda e o Toyota Corolla, então estamos aqui, Toyota Corolla 2011, limpinho, bonitinho, pequenininho, parece um docinho, essas rodas até que estão mais ou menos, ah é calota deve ser, deixa eu ver, ah é calota, eu já tiraria logo essas calotas, deixava só com a soadinha preta, mas está aí ó, bonitinho, com vidro pretinho, parece um docinho, é um Corolla LE 2011, o Corolla foi o primeiro carro que eu tive zero quilômetro aqui nos Estados Unidos, assim que saiu, tinha o Corolla Sport, bem bonitinho, azul, e é um carro para um Toyota, Toyota e Honda galera, não dá para errar, ai, está aqui, inteirinho, 2011, limpo, lembrando, é 2011, né, já tem uns aninhos, o carrinho, está inteirinho, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas como está o amortecedor, como está isso, aqui a gente não olha isso, porque as ruas são um tapete, então a gente não se preocupa com o amortecedor, mola, essas palhaçadas todas, aí vocês que moram nos buracos, que tem que se preocupar com isso, aqui não, aqui a gente só quer saber se o câmbio está bom e o motor está bom, o resto está bom, olha que coisa linda, não deve ser muito caro esse, não sei o preço, daqui a pouco eu vou perguntar, Corolla precisa dar uma lavadinha, mas todos os carros aqui, antes de entregar para vocês, saem limpinho, eles foram revisados, tudo tem Carfax, que é super maneiro, cabelo, coloca aí, carpointoverland.com, pisco, coloca o whatsapp do Maurício para a galera encher o saco do Maurício, pessoal, liga para o Maurício, fala o que você quer comprar, fala o que eu pedi, quanto que é esse? 9,990, 9,990 por esse Corolla 2011, já que não tem patrão aqui, como ele não é caro, eu não posso tirar muito, eu estou inventando isso de tirar, depois o Maurício vai dar uma bronca, é azar, coloca o whatsapp do Maurício de novo e fala, o Paulo tirou 300 dólares se eu comprasse ele à vista, quanto que dá se eu tiro 300 dólares? 9,690? 9,690 se eu tiro 300 dólares, fala que se eu for à vista, eu tiro, aí se o Maurício tem que reclamar, a gente quer limpar esse pátio aqui para colocar carro novo, quanto mais rápido sai, mais rápido vem, a Cris gosta de vender, é o seguinte, está o whatsapp do Maurício aqui, mas você vai falar com a Cris, que o Maurício é chato para vender, a Cris é maravilhosa, a Cris vai dar o carro para você, se for possível, para você levar aqui, ela vai fazer de tudo para você levar, e lembrando, além do desconto que o Paulo deu de 300 dólares nesse carro à vista, você vai levar o tanque cheio e o sem parar, que é o Sun Pass, aqui, se falar que fui eu que falei, e quem não gostar, manda falar comigo, que na Carpoint Overlando, eu mando, porque não tem patrão aqui, se quiser ver outro carro, eu falo, me escreve aqui, qual carro que você quer ver o próximo, que eu vou mostrar para vocês, beijo, tchau, tchau!